Ouvi, senti o corpo a carregar Seguimos assim, um e outro, um e outro, um e outro Só quero ali, aviso quando lá chegar Entrego-me aqui, pouco a pouco Passos largos presa na partida Quero largar o que me deixa ofrida Peço à estrela mãe que faça o dia Nascer de novo Transformei cada verso de indar E entrego a coragem que indar, indar Batendo o jovem e o diabo Só chama que indar, indar, indar Hoje eu quero provar a mim mesmo Que posso ser o que eu quiser Juntar quem me quer bem numa mesa Por doar quem me quis ver sofrer A mim não me engano, não, não Eu sou todo tamanho Ainda lembro quando era pequena Eu sonhava primeiro Passos largos presa na partida Hoje eu largo aquilo que me deixa ofrida E peço à estrela mãe que faça o dia Nascer de novo Transformei cada verso de indar E entrega a coragem que indar, indar Para que a luz o pai e o diabo Só chama que indar, indar, indar Só chama que indar, indar Só chama que indar, indar Transformei cada verso de mim E entrega a coragem que indar Bate a luz no pai e o diabo Só chama que indar, 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 indar E entrega a coragem que indira A coragem que indar, 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 indar Indar, 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 indar Obrigado.